Rússia TV, a rede de TV que mais desce no Brasil. A filha da diretora de Alcaçuz teve o carro tomado de assalto na porta de casa. Na porta de casa. A criatura tá com o carro chegando na porta de casa, na frente da casa dela, o pessoal chega e faz a abordagem. Os detalhes na tela do comando. Horas da noite, Avenida Lima e Silva, Zona Oeste de Natal, Miguel Weber. Mais um relato de um carro tomado de assalto após a proprietária chegar depois de um dia de trabalho. Eu me refiro à enfermeira identificada pelo nome de Ingrid. Uma particularidade, a casa da Ingrid é a casa de sua mãe, a diretora do presídio estadual de Alcaçuz. Mas, bandidos, no momento em que ela acaba de chegar em sua residência, é surpreendida com a arma na cabeça. Levaram o veículo. E por pouco, a sua mãe esboçou uma reação, a de Noracimas, que hoje ela tem a responsabilidade de gerir o maior presídio do estado do Rio Grande do Norte. E é com ela que nós vamos falar, a partir de agora, relatando como se deu o crime que chegou a acontecer na porta de sua residência. De Noracimas, momentos difíceis na noite de ontem. Como se deu? É, exatamente. A filha ia chegando do trabalho, que normalmente ela chega naquele horário, e ela desceu, abriu o portão e quando ela retornou para pegar alguma coisa dentro do carro, já o cara apareceu não sei de onde, o vagabundo apareceu não sei de onde. Então, ela tentou, quando ela gritou para o socorro que eu corri... Chamou por você, mãe. É, me chamou por mim. Aí eu corri, o cara já estava dando ré no carro. Eu peguei ainda na camisa, no pescoço dele, mas não houve êxito, não houve êxito. O que eu quero dizer, alguém que conheça, que saiba ligar para o 8-1, que não é identificado, que nós vamos atrás dele, que eu já disse que eu vou atrás dele no inferno, no inferno. Porque é um vagabundo, vai trabalhar, o pessoal que trabalha se dedica, com esforço consegue as coisas, e um vagabundo desse vem. Não é o carro não, que o carro tem seguro. A vida dela, ela entrou em choque, foi para o hospital, foi medicada, e eu, na hora que eu souber onde ele está, eu vou buscar ele onde ele estiver. O sentimento, você como agente de proteção do governo, como é que vê o lado de mãe na porta de sua casa, tem um carro tomado de assalto, ainda arriscar sua vida na hora da reação, o instinto de mãe? É, o instinto de mãe, o lado maternal falou mais alto, e então, independente de eu ser agente, de ser diretora de unidade ali naquela hora, ou eu matava ou eu morria. Desde o momento em que aconteceu o crime, ou seja, o carro tomado de assalto, que a Dinoracima recebe o apoio de sua categoria, uma vez que a Polícia Militar, e principalmente a Polícia Civil, deixa muito a desejar. Mas o grupo de agentes penitenciários, lotados na Coap, mais precisamente na Secretaria de Justiça e Cidadania, nas situações difíceis, muitas vezes de desconfortos, estão aqui para prestar solidariedade, e se depender dessa turma aqui, trabalho é o que não falta. Pois é, primeiro que o bandido escolheu a pessoa errada. Se bem que não pode dizer que existe pessoa certa para ser assaltada, mas essa aí é complicada.